Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E o Facebook está com um projeto grandioso. Se trata do projeto que pretende levar a internet a bilhões de pessoas. Eu disse bilhões e não milhões. Como é que vai funcionar esse projeto? O Facebook vai utilizar milhares de drones que vão rodar o mundo todo. Levando um sinal de qualidade de internet. Eu não estou falando daqueles drones pequenininhos que a gente está acostumado. Com quatro hélices e tudo mais. Estou falando de um drone gigante que pesa toneladas. E que segundo o Facebook vão cobrir boa parte da terra. Esse projeto já entrou em funcionamento no ano passado. Nas Filipinas e também no Paraguai. E milhões de pessoas estão tendo acesso à internet através desses drones. E o juiz que estava cuidando do caso do Mega Opload nos Estados Unidos. Tomou uma decisão e vai confiscar todos os bens do criador do Mega Opload. Segundo esse juiz, todos os bens desse cara foram adquiridos de forma ilícita. Através de lavagens de dinheiro e também quebra de direitos autorais. Só para ter noção, a fortuna do Kim é mais de 60 milhões. É exatamente 67 milhões de dólares. Ou seja, mais de 200 milhões de reais. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Se você é um Youtuber e está procurando por uma Network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses. Se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Música Música